Boa noite, senhor presidente, caros colegas, aos presentes, aos ouvintes. Nós tivemos a comemoração do dia do médico, foi dia 18, cumprimentar a todos os médicos, em especial meu irmão, meu sobrinho, meu filho. Eu tive uma notícia muito chata, falando, ó, estão cortando a locomotiva lá no pátio que vocês estão pedindo para tombar, preservação da memória ferroviária. Aí fui correndo, mas no fim não era alarme falso, era o próprio pessoal da RU, mas era uma outra locomotiva mais velha que estava do lado. Pode passar o próximo. No dia seguinte nós já fizemos uma reunião com o Rodrigo da RU, com a Fabi, da Cultura, o Godói também da BPF, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, e estamos discutindo e encaminhando, né, são duas locomotivas e dois carros de passageiros, que o projeto está em andamento. Pode passar. Também tivemos aí a reunião com os vereadores no dia 19, discussão sobre o projeto do IPTU e IPGV, que acabamos encaminhando para o prefeito uma proposta, o presidente acabou encaminhando. Pode passar. Participei também da visita do Macris aqui na Câmara Municipal, deputado federal Wanderlei Macris, do PSDB. Participei também da abertura da exposição fotográfica aqui, Doce Infância, realizada por esse grupo de mulheres, né, só fotógrafos. A exposição se encontra ainda em funcionamento aqui na Câmara. Pode passar. Participei da solenidade de doação pelo Kiko, da máquina aí que foi do Mazinho, né. Quero parabenizar o Kiko mais uma vez. Presidi também, juntamente com o vereador Porçani, audiência pública que discute a Lua, Secretaria de Saúde, Cooperação de Assuntos e Segurança, a CTA e a Controladoria de Transporte. Pode passar. Participei também da apresentação do Índice de Responsabilidade Social, que aconteceu hoje, pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris. E as audiências públicas ainda continuam sobre a Lua, Lei Orçamentária Anual, quarta-feira, dia 25, amanhã, quinta e sexta. Encerrando a apresentação da Lua. Próximo. Eu fiz um requerimento, nós vamos tratar disso na hora que for ler o requerimento, mas é um requerimento à Secretaria de Educação do município e à Diretoria de Ensino do Estado, para que eles clareçam denúncias com relação às atividades sobre educação sexual, a chamada ideologia de gênero, realizada nas escolas do município de Araraquara. Então, teve várias reclamações e eu encaminhei, então, para a secretária e a diretora de ensino. Encaminhei também ao prefeito de Araraquara, para que ele cumpra essa lei de 2002, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo enviar para a Câmara Municipal relatório de custos com a mídia falada. A impressa ele é obrigado a colocar e a mídia falada tem uma lei, então, do Turquinho, se não me engano, de 2002, que prevê que ele mensalmente encaminhe para a Câmara e nós não recebemos, por enquanto, nenhuma comunicação. Próximo. Aí o Papa, então, os nossos centros educativos são uma sementeira, uma possibilidade, terra fértil que devemos cuidar, estimular e proteger. Terra fértil, sedenta de vida. O duro é aquilo que nós vimos aí na exposição do Rodrigo, né? Crianças que são sedentas de vida, uma terra a ser germinada, uma terra fértil, e a gente já ensinando coisas totalmente nocivas a alguém que a gente pode chamar filho de Deus, né? Um absurdo total. E, para finalizar, eu gostaria de tecer um comentário muito rápido. Infelizmente, a Câmara Municipal estava adotando um critério muito linear, um critério de respeito, não só entre nós, vereadores, mas entre a Prefeitura, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Infelizmente, o prefeito fez uma fala totalmente esdrúxula, né? Num grupo de pessoas, de jovens, dizendo que ele vai promover uma... Aliás, já está promovendo com a mídia. O que ele está falando, ele está querendo jogar, como se estivesse jogando os ricos contra os pobres, né? Mas ele disse que o projeto do IPTU é esse que está aí e que ele não vai mudar. Em outras palavras, ele disse, ó, o projeto é esse e se os vereadores não aprovarem esse projeto, eu vou sair às ruas, trazer a população para a Câmara Municipal, para que promovam, junto aos vereadores, a fórceps, né? Que aprovem o projeto. Enfim. E com outras palavras, mas basicamente ele faz isso. Quer dizer, isso é o cúmulo do desrespeito, né? De uma Câmara de Vereadores, comandada pelo nosso presidente Jefferson Iaxuda, e com a colaboração evidente de todos os vereadores, e cada um é de um partido, aqui não se fala praticamente de partido, se fala na cidade de Araraquara qual é o interesse da cidade de Araraquara, e é o que a gente procurou também, democraticamente, e com maior respeito, tratar o Legislativo, o Executivo e o Poder Legislativo. Infelizmente, foi quase que um rompimento daquilo que a gente estava tratando. Eu só tenho que lamentar, a gente vê, e tem vários exemplos no mundo inteiro, ao longo do tempo, começar lá, começar, não, já teve lá o Stalin, Hitler, e vai por aí afora, Fidel Castro, Nicolás Maduro, Evo Morales, são essas pseudo-democracias, em que existe um ditador, e o ditador não admite, põe o exército nas ruas, e o exército do prefeito, pelo que eu estou vendo, ele está imaginando que ele está ainda naquele auge do partido dele, quando o PT era Deus aqui na Terra, e todo mundo era do PT, e depois nós vimos o que aconteceu com esse país. Então, infelizmente, esse tipo de conversa não vai levar para crescimento e relacionamento entre prefeitura, entre os poderes executivo e legislativo, a gente só lamenta o ocorrido, e espera que realmente as coisas voltem à normalidade, ou seja, respeito entre as pessoas, e respeito entre os poderes. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.